Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com a 12ª questão da Unifor, processo seletivo 2014.2 especial para medicina. Meus amigos, o enunciado dessa questão diz o seguinte, duas variedades de capim estão sendo estudadas para avaliar a relação entre suas áreas plantadas. O capim X tem produtividade de aproximadamente 60 toneladas de massa seca por hectare por ano e ciclo anual de produção. Sendo 3 vezes maior que a do capim Y, cujo primeiro corte é feito a partir do segundo ano. Considere uma região X plantada com o capim X, que mantém produtividade constante com o passar do tempo. Para se obter a mesma quantidade em toneladas por ano de massa seca do capim Y, após o primeiro ciclo de produção dessa planta, é necessário plantar Y que satisfaça a relação. Aí você tem os itens. Meus amigos, vamos passar para a resolução. Temos dois tipos de capim, o capim tipo X e o capim tipo Y. É plantada uma certa área X com o capim do tipo X e vamos avaliar com produtividade constante. Bom, depois do primeiro ano, digamos que temos uma produção K, depois do primeiro ano. E depois do segundo ano, uma produção K também, porque a produtividade é constante. Então, no total, eu vou ter, após dois anos, 2K de produção. Eu estou te dizendo que K é a quantidade de capim produzida aqui. A partir do primeiro ano, 1K. No segundo ano, mais 1K. Então, ficamos com 2K. Então, do primeiro ano, depois de dois anos, temos aqui uma produção de 2K. Beleza. O capim Y, se a gente produzir aqui, se a gente plantar, na verdade, uma área X, o que acontece? A questão te informa que a produtividade do capim X é 3 vezes maior que a do capim Y. E que mais do que isso, o capim Y demora 2 anos para poder você cortar. Então, se você plantar a mesma área, se você plantasse exatamente a mesma área do capim Y, ia demorar 2 anos para você ter uma produção que seria 1 terço da produção do capim X. Porque o capim X tem produtividade 3 vezes maior. Então, 2 anos após o plantio, você teria aqui, do capim Y, se você plantasse a mesma área X, você teria K sobre 3. Então, obviamente, para que você tenha a mesma produção a partir de 2 anos, a área plantada com capim Y vai ter que ser o quê? Maior. Quantas vezes maior? Aí é o que a gente vai descobrir. Vamos dizer que, em vez de plantar uma área X, você plante uma N vezes a área X. Então, consequentemente, você terá N vezes a produção. Porque a produção é diretamente proporcional à área. Se você dobra a área, você dobra a produção. Beleza. Então, quantas vezes a gente tem que ter essa área X aqui, só que plantada com capim Y? N vezes. Bom, nós desejamos que isso aconteça de forma que a produção seja igual à do capim X, ou seja, seja 2K. Bom, tem K de um lado, tem K do outro. Você pode matar. O 3 passa multiplicando o 2. Você vai ter que 3 vezes 2 é 6. Então, você precisa de uma área de 6X. Então, a área Y a ser plantada tem que ser igual a 6 vezes a área X plantada com capim X. A área Y plantada com capim Y tem que ser 6 vezes a área X plantada com capim X, para que após 2 anos você tenha uma produção igual. Meus amigos, se você fosse plantar, você plantaria de que tipo de capim? Capim X ou capim Y? Você vai me dizer, professor, depende da área. Porque se eu tiver uma área muito grande, eu até que posso plantar capim Y, que vai render um tanto legal. Mas se eu tiver uma área pequena, que quiser uma grande produtividade, é claro que eu vou plantar capim X, porque a produtividade dele é 3 vezes maior. Então, meus amigos, a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa questão. Eu espero que você tenha entendido. Se entendeu se esse vídeo lhe ajudou, não esqueça de clicar em gostei, adicionar esse vídeo aos seus favoritos. E se você estiver interessado em aulas particulares comigo aqui em Fortaleza, é só ligar. Um abraço e até a próxima. Tchau! Saucu-scu-scu-scu-mova!